Eu sou o Ender Guedes, engenheiro agrônomo, 29 anos. Em conversa com as pessoas mais velhas no lugar aqui de Cachoeira do Norte, a gente ouve contar histórias como era próspero aqui a região, com vários olhos d'água nascentes e os córregos todos correndo. Nessa atualidade, a gente, como mais novo, a gente não consegue ver essa partura que é contada pelas pessoas mais velhas. Aí, em conversa com outras pessoas que têm conscientização sobre isso, a gente está tentando montar um projeto aqui para a recuperação de todas essas áreas, tanto das nascentes, caçimbas e também proteção de mata ciliar. Esse projeto começou aqui nessa nascente, onde a gente mobilizou um pessoal aqui fazendo uma conscientização ambiental e a gente já está colhendo alguns frutos, como dá para ver, onde a água aqui saía turva, com a nascente quase afogada, e agora ela está saindo límpida para o uso aqui da propriedade do senhor Seguedes, e o excesso correndo, para ter acesso aos animais silvestres, melhorando fauna e flora. A gente está tentando agora, de alguma maneira, captar recursos para que esse trabalho seja ampliado ainda mais, para que a gente possa fazer viveiros, para revegetar essas áreas com mata nativa, e também para auxiliar no cercamento dessas áreas. Muitas vezes a gente não tem o recurso, até o próprio produtor rural, para comprar arame, portes e até a própria mão de ouro. Boa tarde, pessoal. Estou aqui na nascente da Grutinha, em Cachorra do Norte, onde nós fizemos a aporte financeira que nos ajuda a comprar material para o cercamento dessa área aqui da nascente. Como podemos ver, é de suma importância essa proteção da nascente com o cercamento. Você pode ver que na área, do lado esquerdo aqui, do lado de dentro da nascente, tinha capim com os animais de grande porte, bezerro, vaca, boi, cavalo, tendo acesso à nascente, né? Aí, consequentemente, danificando, fazendo pisoteio, as árvores que iam nascendo para proteger essa nascente, eram destruídas por esses animais. E agora já está protegido. Você pode ver que na área, do lado de dentro aqui, tem um capim, que estava servindo de alimento para esses animais. Agora, com o cercamento, não mais, né? Agora, a área de fora, que os animais ficam para o lado de cima. Na parte de lá, tem um capim que o dono dá. E para o lado de dentro, a área está protegida. Olha que coisa maravilhosa. Aqui já está na parte bem mais baixa de onde está vindo a nascente, que basicamente já começa o corvo, né? Você consegue ver no auge da seca aqui, e leite de água. Com o tempo, a gente espera o volume dessa água aumentar. Uma coisa que a gente espera evitar também é essas mangueiras, está vendo? Uma mangueira aqui, que faz a captação da água, para que essa água desça o máximo possível, e ir enchendo esses poços d'água. E assim, atraindo os animais, para que faça a disseminação dessas sementes, e volte a ter o que era aqui da região, né? Tudo aquilo que já teve um dia de fauna e flora. O que é 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 o que Legenda por Sônia Ruberti